Olá, você está sintonizado na SBN TV, nós estamos no 19º Congresso Nordeste de Neurosururgia. Eu estou aqui com o Dr. Rota. Nós acabamos de sair da sessão internacional de Oncologia com convidados dos Estados Unidos, Chile, China e nosso grande especialista de tumores cerebrais de Oncologia, Dr. Marcos Rota. Muito obrigado, Raíssa, pela questão que é muito importante, essa relação do mundo e o Brasil. Nós temos grandes especialistas no Brasil em Neurocirurgia Oncológica. Nós começamos a trabalhar no Brasil em Neurocirurgia Oncológica desde 90, então está crescendo muito. E hoje nós tivemos apresentações muito importantes para os Neurocirurgiões brasileiros. Estamos aqui com o Dr. Hilda Azevedo, um dos grandes nomes nacionais e internacionais de Neurocirurgia Vascular, para ele falar um pouquinho sobre as impressões dele dessa primeira sessão de vascular. Eu fico com muita alegria de ver Eduardo, você e Igor Marcos Wagner fazerem um congresso de nível internacional. Para mim é um orgulho muito grande. Eu que vi essa sociedade nascer, participei do nascimento da sociedade, eu que participei do primeiro congresso da sociedade, eu vejo que agora vocês fizeram um congresso de porte internacional. Fantástico o trabalho de vocês e eu fico muito orgulhoso de ver meus ex-alunos hoje liderando a Neurocirurgia, não só aqui no Nordeste, mas também em todo o Brasil. Dr. Marcos, o que o senhor tem a me dizer hoje no último dia? Qual foi o resumo de tudo o que aconteceu hoje nesses três dias de evento? Foi um sucesso, está ainda sendo um sucesso esse evento, a quantidade de palestrantes que nós tivemos e de inscritos também. E para o ano que vem, novas propostas, novas pessoas nos agregando e contamos novamente com o SBN. O Nordeste é muito carente de ações e eu acho que vai ser uma boa perspectiva para a gente já começar a trabalhar para o ano que vem. Vai ser um prazer o Maranhão, depois de tantos anos, receber de volta e dar seguimento no trabalho iniciado pelo Máficos, agora mais recente, pós-pandemia, de modo que o Maranhão, quando assumir a sociedade nordestina, vai dar seguimento nesse trabalho, para que a gente possa levar mais conhecimento, melhores resultados e o resultado social, que a nossa profissão tem como esse objetivo, tratar os pacientes. Agradecemos a todos vocês que estão aqui ligados no SBN TV. E não se esqueçam, é SBN cuidando de você. E não se esqueçam, é SBN cuidando de você. E não se esqueçam, é SBN cuidando de você.